Toda a gente está juntinha Toda a gente está feliz Porque entre nós existem Tradições do meu bem Olá Portugal Olá minha gente São recordações daqueles sonhos Que eu fiz tantas vezes Olá Portugal Olá meu tantinho Os és tão lembrado E tão festeado por nós por isso Não é ser tão despotisco Toda a gente festejando Tão que toca hoje a disco Toda a nova está dançando Mais um corpo de vinte cheiro Para alegrar a nossa festa Juro que no mundo inteiro Não há gente como esta Olá Portugal Olá minha gente São recordações daqueles sonhos Que eu fiz tantas vezes Olá Portugal Olá meu tantinho Os és tão lembrado E tão chegando por nós por isso Estou fechando por nós por nós por nós por nós por nós por nós Temos um estudo Olá Portugal Olá minha gente São recordações daqueles troncos Que eu fiz todas as vezes Olá Portugal Olá meu tantinho Vocês estão lembrados E estão lindjados por nós Olá Portugal Olá minha gente São recordações daqueles troncos Que eu fiz todas as vezes Olá Portugal Olá meu tantinho Meu tantinho Vocês estão lembrados E estão lindjados por nós Poder E estão lindjados por nós 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 E estão lindjados por nós